E aí galera do Outubro, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E esse vídeo aqui é pra você que tem vontade de ler a Bíblia, mas não tem paciência Ou até tem preguiça de ler a Bíblia, tá? É uma coisa normal, infelizmente, a gente tem esse pecado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês um método que eu descobri Pra eu conseguir ler a Bíblia Meio que dá uma incentivada eu ler a Bíblia, né? Primeiramente eu quero pedir pra vocês, irmãos do nosso canal aí Pessoal de fé, se inscrever no nosso canal A gente posta vídeo aí toda semana, vídeos bacana pra vocês Ah, então, logo aí embaixo no vídeo tem o botão inscreva-se Clica no botão e se inscreve no nosso canal, tá bom galera? Então o que é que eu faço? Eu também não tenho paciência de ler a Bíblia Infelizmente eu tinha, mas eu não tenho paciência de parar e ler a Bíblia Nem no celular e nem ela mesma no livro O que é que eu descobri que eu posso fazer pra ler a Bíblia E eu conseguir ler a Bíblia inteira Ao invés de você ler a Bíblia, pessoal Você pega e seleciona Se você quiser ler ela por inteiro De Gênesis até Apocalipse Só que o que é que você faz? Ao invés de você ler Você pega seu celular Pega um fone de ouvido E vem aqui, ó No YouTube, no seu celular É um método que eu descobri, tá pessoal? Vocês podem estar É... Vocês podem estar Tanto... Colocar aqui, ó Por exemplo Gênesis Eles colocam a Gênesis Cid Moreira, tá? Que é a voz desse locutor É muito bom Acho que a maioria das pessoas conhece Tá vendo aqui, ó Gênesis é 5 horas e 40 Você pensa Nossa, é muito tempo Mas não é Você... É... Na hora de dormir Eu recomendo pra você Perto da hora de dormir O que é que você faz? Pega uma horinha Né? Antes de dormir Põe um fone de ouvido, né? No celular E aí o que acontece? Você deita na sua cama Relaxadamente Desliga tudo, né? Tipo televisão alta É... Não mexe na internet nem nada, né? Rede social E aí você fica Ouvindo O... O... O capítulo de... De Gênesis Ao invés de você ler Que aí vai cansar a sua vista Você vai dar preguiça Não vai dar vontade Você ouve Você pode prestar atenção Se você ouvir Você vai ter vontade De ler a Bíblia inteira Porque Quando você ouve Tem... É... Você... Você fica relaxado Sabe? Você... Você ouvindo com Principalmente com os olhos fechados Assim, relaxando É... Você parece que entra Dentro da história Sabe? Parece que é uma coisa gostosa Acho que é uma coisa de Deus mesmo Que entra na sua cabeça Quando você ouve Então ao invés de você ler Você que não consegue ler Ouça Ouça Então eu descobri Que pelo menos uma hora por dia Antes de dormir Eu consigo ouvir Ouvir a Bíblia Mas não consigo ler Ou você pode também É... Caso você não tenha tempo Na hora de dormir Sei lá Vai lavar uma louça Começa a ouvir Então você nem vai prestar atenção Na louça Você vai estar lavando ali Prestando atenção No áudio Então dessa forma Eu consegui ler a Bíblia E é rapidinho pessoal Se você for ver O capítulo de Gênesis Que é um dos maiores Em uma semaninha Se você ouvir Uma hora por dia Você acaba Em uma semana não Em cinco dias e meio Se você ouvir Uma hora e meia por dia Duas horas Três, quatro dias Você termina Gênesis inteiro Né? Aí se você está com dúvida Ah, qual o próximo livro? Né? Um exemplo O que é que você faz? Você vai no Google Você coloca aqui Livros da Bíblia Né? Para você ler em sequência Livros da Bíblia Ó Tem esse site aqui Que é Bíblia Online Que é um site bom Aí ó Gênesis Depois vem Êxodos Depois vem Levítico Então você terminou Gênesis Aí você vem aqui E coloca agora Êxodo Cid Moreira Clica aqui E você vai começar a ouvir Eu não vou clicar Porque dá direitos autorais Pode ver que Êxodo Ó Praticamente cinco horas Quatro horas e pouquinho Então você vai ver Que você termina a Bíblia Rapidinho, gente Tem capítulo Que é É Tem livro da Bíblia Que questão de Vinte minutos você lê Quinze minutos Tem livro pequeno também Então você lê a Bíblia rapidinho Então você vai Acabou o Êxodo Qual é o próximo livro da Bíblia? Você vai lá e pesquisa o próximo Então é fácil Só que agora eu vou dar uma dica legal Pra vocês que gostaram da minha dica Começa a ler Por Provérbios Sabe por que Provérbios? Provérbios Cid Moreira Ó Duas horas e pouquinho Porque é um livro Pra você começar Muito bom Porque é um livro de conselhos De Salomão De Salomão Coisas da vida Do nosso cotidiano Então faz um teste Se você quer experimentar Começa ouvindo Provérbios Vocês vão ouvir Uma voz tranquila Uma voz calma Falando de coisas da vida Então começa por Provérbios Que foi o que eu comecei Tá galera? Então É uma forma que eu descobri Se você não consegue ler a Bíblia Se dá preguiça Se não dá vontade Ouça A gente não é acostumado A ouvir música A gente é acostumado Tudo que a gente faz É mexer no celular Mas a Bíblia no celular A gente não consegue ler também Ler não consegue Mas consegue ouvir Então ouça a Bíblia inteira Em áudio Narrada por Cid Moreira Tem tudo no Youtube galera Todos os livros no Youtube É um conselho que eu dou pra vocês Eu espero que todos Consigam fazer Que todos ouçam a Bíblia Não vou falar mais leiam Vamos adaptar Ouçam a Bíblia Meditem E vocês vão ver Que vai dar uma paz Na cabeça de vocês Principalmente se for na hora de dormir Você vai pegar até no sono Depois de um tempo Porque é relaxante gente Então assim Deus abençoe vocês Se inscreve no canal aí Se vocês gostaram da dica E dá o seu gostei No vídeo também Deus abençoe todos E até o próximo vídeo